Música Eu sou médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo em 1995. No último ano de faculdade eu tive um estágio na então Merck Sharp Dome, numa fazenda experimental cristiana uruguaiana. E gostei muito da parte de pesquisa e desenvolvimento, quis seguir carreira nessa área. E fui fazer um mestrado em parasitologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, também aqui em São Paulo, porque essa posição de pesquisa e desenvolvimento, ou o cara é patologista ou ele é parasitologista e eu gostava mais de parasitologia. Mas nos dois, três anos que eu fiquei fazendo mestrado, começou essa onda de fusão de empresas, de enxugamento muito grande de quadro e de diminuição no ritmo de lançamento de moléculas novas. Então você tem muito menos lançamento de produto hoje do que, por exemplo, na década de 80. Isso tem uma série de explicações, acho que isso não cabe aqui na pauta da entrevista, mas eu me vi a situação de que eu acabei o mestrado e o emprego que eu queria praticamente não existia mais. E eu fui, ia seguir a área acadêmica, até que uma amiga me chamou numa empresa, eu fui achando que ia escrever artigo, porque era uma editora, e eu cheguei lá, era uma empresa especializada em comunicação médica, que tinha uma editora, uma agência de eventos e uma agência de publicidade, que queria montar uma área de veterinária dentro da agência, uma extensão de linha dele. Nós propusemos algumas alterações, porque basicamente ele enchia a pastinha do propagandista que vai visitar o consultório médico, isso no recado veterinário há 12 anos atrás era inviável. Mas a gente apontou que se você trabalhasse o conteúdo, porque era um mercado cada vez mais comoditizado, com produtos muito parecidos, que o pós-venda estava ganhando muita força, e que as equipes estavam muito enxutas, então se você pudesse oferecer um material de comunicação, de treinamento pós-venda, com qualidade, com conteúdo, e num formato profissional de acabamento de comunicação que ele tinha, acho que nós teríamos um produto. E fomos muito bem aceitos pelo mercado, um ano e meio, tivemos um bom resultado. Por divergência comercial, a gente acabou saindo e montando a Quiron Comunicação, já então há 11 anos no mercado. E com esse posicionamento, fale com quem fala a sua língua, porque a gente percebeu nesse um ano e meio, que o fato do gerente de produto poder chegar para mim e falar eu vou lançar um produto para mastite, não precisa dizer mais nada, que vaca que é, eu sei o que é aquilo. Ao passo que uma agência, isso eu ouvi do cliente, vem a agência aqui, eu falo que vou lançar um produto para vaca seca, que é tratamento de mastite, e o cara me traz um Nelore, num layout de um anúncio, que se eu publico isso, eu estou morto. E aí a gente começou muito na área editorial, fazendo esse material de treinamento, esse material pós-venda, de cunho técnico, que hoje o pessoal chama de below the line. Mas fomos mudando para a comunicação mais ampla, por demanda dos próprios clientes, que identificaram a gente, alguém realmente conhecia a língua deles e podia dar resultado no atendimento e no preparo de comunicação, para essa linguagem super específica, que é o mercado do agro, e especialmente o mercado de veterinária, saúde animal, a gente atende muito laboratório veterinário. Tu comentou antes, na nossa conversa, que esse mercado tem uma característica às vezes de sazonalidade, né? Às vezes o cara lança um produto, faz toda uma movimentação de comunicação em cima disso, e de repente fica um tempo sem fazer. Fala um pouquinho disso e como é que é para uma agência trabalhar dentro dessa realidade. Então, isso, por exemplo, tem essa sazonalidade ligada a produto, por exemplo, não se vende ectoparasiticida na seca. Então, todas as ações de promoção que vão ser para mata-bixeira, para carrapaticida, etc., são focadas no período das chuvas, né? E, então, tem esse tipo de sazonalidade. Fora isso, é muito comum, até pela questão que eu falei, que as empresas hoje, nessa área de saúde animal, elas, dentro dos seus grupos farmacêuticos maiores, estão posicionadas mesmo como uma unidade de negócios estável, ou seja, que não tem grandes lançamentos, nem grandes... É bom um negócio que tem rendimento, mas que não é a estrela do portfólio de negócios do grupo. Então, uma ação de comunicação é muito bem pensada, lançada e explorada ao máximo. Então, é muito comum você ver uma empresa ficar com dois, às vezes três anos desenvolvendo um mesmo tema, uma mesma ação. Então, isso para a agência é um pouco ruim, porque você tem um investimento inicial considerável, e depois você só faz aquela manutençãozinha de uma pecinha aqui, uma coisa ali, mas o grosso do planejamento e tal, você já entregou. Então, você tem que ter um portfólio bastante amplo de clientes para se sustentar e ou uma estrutura bastante enxuta e flexível. Então, a gente tem buscado muito isso. A gente trabalha muito no modelo de rede, a gente tem uma série de colaboradores dos mais diferentes ramos da comunicação, de jornalista, ilustrador, designer, assessor de imprensa, e a gente monta equipes multidisciplinares para o projeto. Eu acho que isso é a tendência que veio para ficar, e hoje em dia ninguém consegue mais, tirando os grandes grupos que atendem empresas que vão para a mídia aberta e mais pesada, que justifica você ter uma estrutura fixa muito grande.